Eu sou o Bernardo, bolsista da sessão de música e coral em Vale. Amém. 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 Das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol guarando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol guarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens, tu vens, tu vens Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol guarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Mas pensa assim num cachorro pra lá de feliz Desde que te vi Que o chão não tem fundo Que o céu não tem fogo Cantarola e morro De rir Todo feliz como um gol numa copa do mundo No fim do segundo tempo da prorrogação Desde que te vi É farra pra tudo Tem funk no morro do fundo do meu coração Daga deg, daga du, deg, daga pé, pau, 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 pau Tão raro de se ver Param pra dizer Para eu ser feliz pra lá Peraí, quer que há Quero ver Quem vai me pedir De sorrir do par e até o pará Tão raro de se ver Param pra dizer Para eu ser feliz pra lá Peraí, quer que há Quero ver Quem vai me pedir De sorrir do par e até o pará Pensa num cara que anda contente pra burro Mas pensa num burro contente que nem o sagui Desde que te vi Parei de dar luz em ponta de faca Deu cá que eu dou luz De rir Todo comente que nem são os gols de chaleira A zaga inteira batida e o goleiro no chão Desde que te vi Não tenho câncer no chão de chaleiro no chão Daga, diga, 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 pé a pau Tão raro de se ver Param pra dizer Param ser feliz pra lá Peraí, quer que há Quero ver Quem vai me pedir Quem vai me pedir De sorrir do par e até o pará Tão raro de se ver Param pra dizer Param ser feliz pra lá Peraí, quer que há Quero ver Quem vai me pedir De sorrir do par e até o pará